Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. Um abraço para você que se liga aqui no Lavras TV após a eliminação na Copa Libertadores com empate em 0x0 noite passada contra o Palmeiras do Allianz Parque. Agora o Atlético tem pela frente apenas o Campeonato Brasileiro nesta temporada. Com esta eliminação o Atlético deixou de arrecadar dinheiro e pelo terceiro ano consecutivo deixa a competição para o mesmo adversário em 2021 para o Palmeiras nas semifinais, 2022 nas quartas e neste ano nas oitavas de final da Copa Libertadores. Agora a sequência, como eu disse, Campeonato Brasileiro e já tem o Atlético. O próximo compromisso é domingo às 11 da manhã, jogo contra o Bahia, 19ª rodada do Brasileirão. O Atlético quer fechar o turno com mais pontos e começar a olhar para a parte de cima da tabela, já que agora o foco no Brasileirão e o objetivo é terminar no G4 do Campeonato Brasileiro ou no mínimo no G6, agora buscando uma vaga na Libertadores da próxima temporada. E até com relação a bastidores, a diretoria já vai iniciar, já vai iniciar a movimentação para o planejamento 2024. E um dos objetivos é a redução da média de idade do elenco que hoje está em 29 anos. O Atlético quer reduzir essa média de idade para a próxima temporada. Para o jogo contra o Bahia, três desfalques são certos. Zaratio segue no departamento médico. Igor Rabelo sentiu uma fisgada na coxa no jogo de ontem, foi substituído. Vai ser reavaliado pelos médicos do Atlético. E Sarave, lateral direito, está fora, cumpre suspensão nessa partida contra o tricolor baiano. O Atlético joga, como eu disse, domingo às 11 da manhã no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Com as informações do Atlético, direto de Belo Horizonte. Repórter Thiago Malta, até mais. Boletim do Atlético, oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.